Na sessão ordinária que ocorreu na noite do dia 29 de abril, o projeto de lei nº 9 de 2019, de autoria do vereador e presidente da Câmara de Moarama, Noel Dupão, foi aprovado em primeira e segunda discussão e, posteriormente, encaminhado ao Executivo Municipal. O projeto visa dispensar de pagamento de serviços funerários para pessoas que são doadoras de órgãos. A gente criou esse projeto através dos assessores, do chefe de gabinete, enfim, para incentivar e estimular a doação de órgão. É muito importante para o nosso município. E, através disso também, a pessoa fica isento de pagar a despesa funerária. Hoje, na lei municipal, não se permite fazer esse funeral. O município não pode fazer o pagamento. É isso, né? Isso, é isso mesmo. Mas, através agora desse projeto, fazendo a lei, aí fica fácil agora para a população. E estamos aqui para isso, para atender a população, pensando no geral da população. Conforme o artigo nº 2, é válido mesmo com o não aproveitamento dos órgãos corporais doados, pois a lei dispensa a comprovação desde que se confirme o desejo de doação em vida e através de documentos. Ainda conforme o artigo nº 1, em parágrafo único, como está na lei, os serviços funerários municipais a que se refere o presente artigo compreendem a inclusão de urna funerária padrão, véu, taxa de sepultamento, o serviço de tanatopraxia e o serviço de abertura e fechamento de gaveta.